Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma guirlanda rústica, seguindo uma linha de decoração que eu tenho feito de Natal aqui no canal. Então, eu resolvi fazer essa guirlanda para vocês, trazendo mais uma opção diferente para você decorar a sua casa, tá bom? Então, se você quer saber como que eu fiz essa guirlanda com corda de sisal, me acompanhe. Bom gente, essa guirlanda que eu estou desmontando aqui foi a guirlanda de pompons que eu fiz ano passado. Eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui no card, se você quiser aprender. Ela ficou muito fofa, muito linda, mas como eu não vou usar esse ano, eu mudei toda a decoração, então eu vou reaproveitar a estrutura que eu fiz para essa guirlanda. E nesse vídeo que eu deixei no card, eu conto como eu fiz essa estrutura. Se por acaso você não quiser fazer a sua, você quiser comprar pronta, eu já vi em alguns lugares vendendo umas de palha, e até mesmo você pode fazer com borracha ou um caninho, acho que também dá certo. Eu vou fazer a base da minha guirlanda aqui com a corda de sisal. Esse sisal que eu estou usando, ele é de 6 milímetros, então eu vou envolver todo esse, todo esse aro, todo esse círculo com esse sisal, tá? Aqui vocês podem ver que o meu está um pouquinho tortinho, porque foi como eu fiz, né, essa guirlanda com algodão, que foi a base dela, que vocês vão ver lá no outro vídeo, então ela não ficou totalmente certa. Mas eu acho que deu um resultado legal. No final, eu apliquei um pouquinho de cola quente, e fui acertando com a mão os lugares que ficaram mais vazios, tá? Bom, para decorar, eu vou reutilizar esse galinho aqui, que era da minha árvore velha. Se você ainda não viu o vídeo da minha árvore também, que eu conto a história dela, eu vou deixar aqui no card também. Aplico um pouquinho de cola quente, e vou colocar aqui até ela ficar bem firminha. Depois que ela estiver sequinha, eu vou dando um formato para os galinhos dela ficarem mais arrumadinhas, tá? Depois disso, eu fiz alguns gominhos com uma fita aramada, como se fosse a metade de uns laços. Então, eu só fiz mesmo unir duas partes, as duas pontas dos lacinhos, amarrei e depois fui aplicando ali. Para dar um toquezinho de neve, eu usei esses floquinhos artificiais, coloquei aqui no meio com algumas espinhas, e já ficou bem bonitinho. Para pendurar a minha guirlanda, eu vou usar esse pedaço da mesma fita que eu fiz os gominhos ali, do lacinho, recorto um pedaço dessa fita, na altura que você quiser, gente, eu coloquei aqui mais ou menos uns 20 centímetros, apliquei a cola quente, uni essas partes, deixei secar, e depois eu peguei mais um pedacinho de corda de sisal, fiz uma argola com a própria cola quente, esperei secar, apliquei mais cola quente aqui, na ponta da minha fitinha, e colei essa argolinha. Assim você já vai conseguir pendurar a sua árvore. Para dar um acabamento, eu fiz um lacinho com a fita, colei aqui, e depois eu colei um pedacinho de galho, só para dar um charminho. Para finalizar, eu coloquei esse pisca-pisca de cobre, que está super em alta, estão usando muito, esses pontos de luz, e fica um charme. Uma dica que eu vou dar para vocês, caso você tiver uma porta, igual a minha, assim, de ferro, é fazer esse ganchinho, com um pedacinho de arame mesmo, e colocar a sua guirlanda ali, fica bem discreta, eu acho que ficou bem legal. Se por acaso, você for colocar na porta de madeira, é bem mais fácil, é só colocar um preguinho bem fininho ali, e colocar a sua guirlanda. Dá um super destaque na porta de madeira, né? A última dica que eu tenho para dar para vocês, é dessa guirlanda aqui, que eu fiz no último vídeo, eu vou deixar linkado para vocês também. A dica é a seguinte, gente, quem hoje tem uma porta de blindex em casa, né, a porta de vidro, e acha que não tem possibilidade de colocar a guirlanda, tem sim, é só você colocar algumas ventosas, essas aqui que são super baratinhas, que vende para a gente colocar coisinhas na cozinha, para pendurar no azulejo mesmo. Então, eu achei super prática, ela já vem com esse ganchinho, foi só eu encaixar o ganchinho na parte central, ali do arame da guirlanda, eu coloquei umas seis, para aguentar esse peso dessa guirlanda, que não fica tão pesada, ela é mais volumosa, e deu super certo. Eu deixei praticamente uma tarde inteira, ali para ver se ia soltar, antes de eu entregar, para a pessoa que me encomendou, e ficou super legal, coloquei as pisca-pisca, aguentou numa boa. Então, essa é uma dica bem bacana, para você que tem o blindex aí na sua casa, e não vai deixar de decorar por isso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou, não esqueça de dar um curtir aí no vídeo, para ajudar na divulgação do canal, compartilhe o vídeo com seus amigos também, e se não for inscrito ainda, aproveita e se inscreva aqui no canal, e ative o sininho, que eu estou mostrando para você aí, que assim você vai receber as notificações, dos meus vídeos, duas vezes por semana, para inspirar você que está aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e beijo, beijo.